Olá filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Não, Senhor Comunda, ou Seu Comunda, Senhor Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas do Evandro Sinotti. Questa obra aqui, ó. Não, Senhor Comuna, Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas é um livro que os esquerdistas provavelmente prefeririam que você não lesse. Uma obra simplesmente essencial. Em cada um dos 23 capítulos deste livro, uma falácia dita pelos simpatizantes das ideias esquerdistas é desmascarada com argumentos consistentes. Essas são apenas algumas delas. No capitalismo, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Isso não, né? O Marx defendia isso, né? Os ricos ficam cada vez mais ricos de maneira exponencial, enquanto os pobres ficam menos pobres, mas a conta gotas. A educação no Brasil está livre de qualquer viés ideológico. Não está... a educação em lugar nenhum do mundo está livre de qualquer viés ideológico, né? Seja a educação pública, onde muitas vezes predomina o esquerdismo, seja as escolas confeccionais, onde tem um viés conservador. E hoje também tem experiências aí de alguns indivíduos que estão criando escolas liberais. Boa parte dos artistas intelectuais são esquerdistas porque são altruístas, porque se preocupam com os menos favorecidos. Isso aqui é, de fato, uma idiotice muito grande. E o esquerdismo que defende uma besteira dessa tem que tomar na bunda mesmo. Não foi o verdadeiro socialismo, né? Assim como também o capitalismo não é como o liberalismo prega, né? Porque o capitalismo depende bastante do Estado e desde a sua Constituição, desde o seu processo de construção e Constituição histórica. Então, nunca é como a ideia. Nada nunca é como a ideia. Na ideia, tudo funciona muito lindo e bonito. O problema é na prática, né? O capitalismo, o liberalismo funciona muito bem nas ideias dos liberais. O problema é quando ele vai ser aplicado no nosso dia a dia com os seres humanos corruptos como problemas diversos, né? E o conservadorismo é a mesma coisa. E o socialismo também. O empresário capitalista explora o trabalhador ou se a poçada é a mais-valia dele? Sim, isso é verdade e não tem como provar o contrário disso, né? Porque ele produz muito mais do que ele ganha enquanto salário. Ele vende, ele produz, ele constitui alguma coisa sempre mais. E por isso que o patrão, né? O patrão se apropria de parte do salário dele, né? De parte daquilo que ele produziu. A solução para a educação brasileira é o governo destinar 10% do PIB para a educação. Não sei se essa é a solução, né? Se destinar 10% do PIB, alguns países aplicam uma quantia considerável e tem bons sistemas educacionais. E com todos que não aplicam, também tem bons. Assim como outros que não aplicam e tem ruins e tem outros que aplicam e são ruins. A coisa não é necessariamente dessa forma, né? É isso que eu devo estar equivocada. A solução para resolver os problemas do Brasil é taxar as grandes fortunas. Os países em que isso foi feito, de fato, não resolveu o problema. Mas é fato. Bem que as maiores nações capitalistas do planeta, elas taxam grandes fortunas, inclusive os Estados Unidos. Você está cansado de ouvir sempre as mesmas falácias sendo ditas por boa parte dos simpatizantes das ideias esquerdistas? Não sabe como responder a elas? Faltam lidar e argumentos consistentes para que você possa desmascarar as alegações deles? Se você respondeu positivamente a essas indagações, este livro foi escrito para você. No livro Não, Senhor Comuna, você verá 23 falácias ditas pelos simpatizantes das ideias da esquerda serem desmascaradas com argumentos consistentes baseados em fatos, dados e autores gabaritados. Ao final da leitura do livro, os leitores possuirão uma base, uma sólida base teórica para não acreditar mais nos engordos esquerdistas abordados nos 23 capítulos e terão subsídios para transmitir com propriedade os conhecimentos adquiridos nessa obra sempre que quiserem fazer. Levando-se note, conheço ele. A gente se seguia no Facebook, inclusive uma figura folclórica do Facebook, era o rei dos debates, muito engraçado, a figura, como eu disse, bem folclórica mesmo, teria vencido todos os debates que participou na vida. Ele nasceu no dia 24 de abril de 1966 na cidade de Campinas, São Paulo, apresentou o talk show com o Evandro Sinotti, programa de entrevistas e debates políticos que foi ao ar em 2014 pela TV Mix Regional. Os programas hoje atualmente estão disponíveis no YouTube. Ele é graduando em História e bacharel em Educação Física. Esse livro foi a estreia dele como escritor. Acho que ele lançou Não Senhor Comuna 2 já também. Vamos lá, conhecer um pouquinho dessa obra, mais especificamente na parte onde ele fala que o livro-mercado é o culpado pelo crash, aliás, a esquerda fala, né? Crash 29 da Bolsa e pela Grande Depressão que se seguiu nos Estados Unidos da América. Na verdade, foi tanto culpa do mercado quanto do livro-mercado. Foi tanto culpa do Estado quanto do livro-mercado. Diferentemente do que foi feito pelo governo na Depressão de 1920 e 21, o presidente Herbert Hoover, que veio entre 1864 e 1964, Herbert Clark Hoover, do Partido Republicano, foi o 31º presidente dos Estados Unidos da América e governou o país de 1929 e 1933. No período da quebra da Bolsa de Nova Iorque, que foi empossado em 1909, resolveu intervir para tirar o país da crise. Ele incitou os empresários a não cortar preços e salários e intensificar outros gastos, acreditando que assim iria manter inalterado o poder de compra. O presidente também gerou déficit orçamentários e estimulou os governos locais a gastarem mais e se endividarem. Em junho de 1930, mas aqui essas atuações foram depois que a crise já estava instalada. Em junho de 1930 foi aprovada a tarifas Mutual Howley, que levou como nunca antes as tarifas de importação e que muitos estadunidenses acreditam que foi o maior erro entre 1920 e 1933, e que causou o início real da depressão. O protecionismo americano estimulou outros países a fazerem o mesmo, o que causou a diminuição do comércio internacional. Com isso, os preços de produtos agrícolas despencaram, levando centenas de milhares de agricultores à falência, e o desemprego nas indústrias cresceu não só nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo. Cerca de 2 mil bancos rurais, credores dos agricultores, também fecharam as portas entre 1931 e 1932. A crise na Europa gerou calotes que prejudicaram também os bancos americanos, credores dos europeus. As exportações americanas despencaram de 5,5 bilhões de dólares em 1929 para 1,7 bilhão de dólares em 1932. Para piorar tudo, em 1932 o imposto de renda foi praticamente duplicado pelo Revenue Act, o decreto da receita. Governos estaduais também impunham novos tributos e essas medidas tiraram ainda mais dinheiro da iniciativa privada. A base monetária, o volume de dinheiro criado, também foi inflacionado, aumentando 31% do fim de 1930 e início de 1933, o ano que foi o ano dos piores números. O presidente Rupert também foi percussor da política de grandes déficits fiscais para tentar controlar a depressão, ou seja, do governo gastar mais do que arrecada. Os gastos federais em seu governo foram ampliados em 42% entre os anos fiscais de 1930 e 1932. Nos anos fiscais encerrados em junho de 1972 e junho de 1973, cerca de quatro meses apenas após ele deixar o poder, os déficits foram de menos 4% e menos 4,5% do PIB respectivamente. Por essa razão, o Leo Rockwell acredita que o New Deal na prática começou com Hoover e não com Roosevelt, e não com o presidente Roosevelt, que o sucedeu e cujos três primeiros anos de governo tiveram um déficit fiscal médio de menos 5,1% do PIB. Em 1933, Franco Delano Roosevelt, que veio entre 1872 e 1945, ele que era do Partido Democrata e foi o 32º presidente dos Estados Unidos da América e governou o país entre 1933 e 1945, ele assumiu o poder e implementou uma série de medidas econômicas e sociais entre 1933 e 1937, que ficaram conhecidas como New Deal, o novo acordo em português, o novo ideal econômico, que se caracterizaram por uma forte intervenção estatal na economia com o intuito de tentar recuperar a economia dos Estados Unidos da América da crise de 1929. Algumas dessas medidas tomadas pelo presidente durante seu governo para tentar estimular a economia, entretanto, são no mínimo discutíveis. Por razões humanitárias, certas medidas de assistência aos mais necessitados devem ser classificadas como acertadas, embora seja interessante lembrar que provavelmente algumas das pessoas que receberam o auxílio não necessitariam dele, caso certas atitudes discutíveis tomadas por Hoover e Roosevelt não tivessem sido tomadas. Mas medidas como a destruição proposital de safra são, por outro lado, moralmente indefensáveis e carecem de lógica. Não se cria riqueza destruindo-a, considerando o que torna melhor o padrão de vida de uma população, não há acesso a bens e a serviços. Passa um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, não deslike, estressar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não gostar de achar dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um enorme pessoas possível. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.400 inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de quando eu dou o passo por aqui. Deixando as suas visualizações, seu like, seu deslike, seus comentários. Esqueça de compartilhar os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.